E nós já estamos de volta e eu vou mostrar agora uma entrevista com o José Braz, que ele é o diretor executivo aqui do Golden Shopping Calhau, que vai falar da feira de franquias. E no próximo programa vocês vão ver a cobertura completa de como foi a feira de franquias do Golden Shopping Calhau. E hoje nós vamos conversar aqui com o José Braz, que é o executivo aqui do Golden Shopping Calhau. E ele vai falar um pouco como surgiu essa ideia de realizar este evento. A feira de franquias vem oportunizar todo o público varejista, o empreendedor, ou mesmo aquelas pessoas que querem empreender o seu primeiro negócio, ter acesso num só espaço, ao mesmo tempo, a mais de 300 marcas já consagradas e instituídas no mercado. Foi essa a ideia. E quais são os principais destaques e a programação para essa feira? Bom, nós, após a nossa abertura hoje, nós teremos uma palestra bastante instrutiva, imperdível, com o David Lee, que é o principal executivo das áreas de expansão da Le Biscuit. E o David vem trazer todo o conhecimento, toda a expertise que ele possui do varejo nacional. E certamente há de contribuir bastante com todos nós. Depois, no decorrer do dia, nós temos o atendimento ao público nos estandes, pelos agentes, diversos agentes das franquias. Amanhã também teremos uma palestra imperdível com o Nascimento Júnior, que é um dos maiores experts em franquias. Então, o Nascimento vai dar os primeiros passos de como procurar uma franquia, como proceder inicialmente para entrar nesse mercado maravilhoso. Braz, quais são as principais instituições que estarão presentes? Nós temos, felizmente, apoio em contexto do CDL, da Associação Comercial, a AGE, o BNB, que financia o empreendimento, e que também estará aqui apresentando linhas de crédito específicas para os novos empreendedores, para todas aquelas pessoas que quiserem se instalar no Golden. E a gente está vendo que o Golden já está bem avançado, né, e já tem uma data prevista para a inauguração, né, e quais são esses diferenciais que ele vai trazer ao mercado? Bom, o Golden inaugura dia 29 de setembro de 2017. E não é muito tempo, estamos falando de um ano, mas desconde-se aí um mês de carnaval, né, você precisa de quatro a seis meses para fazer a entrega das lojas, né, dos espaços para os lojistas fazerem as suas obras. Então, é pouco tempo, mas 29 de setembro estaremos inaugurando, de 2017. E o Golden se destaca muito, primeiro, pela sua localização, que é fantástica, né, analisando bem a geografia da nossa ilha, a localização realmente é bastante diferenciada. O padrão de acabamento, o padrão construtivo do empreendimento é também diferenciado, né. Quanto à acessibilidade, você veja, nós, esse é o primeiro shopping do Brasil que inaugura um heliponto. Nós teremos um heliponto com estacionamento para até três helicópteros, sem prejuízo de pouso e decolagem. São muitos os diferenciais que o Golden possui e essa é a proposta. Mas gosto sempre de dizer, Madalena aqui, acho que a principal diferença, ou aquilo que a gente pretende, né, e se atira querendo fazer bem e fazer bem feito, é ter uma relação de máxima proximidade com o lojista. Uma relação de verdadeira parceria. Nós queremos reinventar essa relação com o lojista. Então, só tenho a parabenizar vocês pela essa ideia brilhante e sucesso, né. Muito obrigado. A gente conta com a participação de toda a sociedade. Todos são bem-vindos a conhecer esse pedacinho daquilo que vai ser o Golden, né, não só os empreendedores, mas toda a sociedade que quiser começar a vislumbrar como vai ser o Golden Shopping Calhau, são muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado.